E vamos de banho né velho Eu fujo da raia É uma batalha O controle falha Eu quebro essa tralha agora Odeio a fazida a água Eu fujo da raia É uma batalha O controle falha Eu quebro essa tralha agora Eu vou morrer afogado Porra velho Será que dá para quebrar isso aqui? Não dá Bulhas, bulhas, minhas bulhas Mundo de óleo é extremamente hostil Todo lugar que você vai Tá bom Que lugar bonito Veja só Que lugar bonito Você vê que o Ori não é o protagonista do mundo dele Quando... Olha o tamanho do Ori no cenário Ele não é o protagonista do mundo dele Tipo... Mano... Olha... O próprio universo é o protagonista O foco no Ori é minúsculo Porque o cenário que é lindo pra caralho Imagina agora Imagina agora sendo a última esperança da aldeia e da aranha E morre afogado É mano... Ele tá resolvendo os corres dele Na medida do possível Que que é isso? Que que é isso velho? Ah não mano... Tentáculo não mano... Não... Caralho Aí ó... Passarelo... Obrigado por nada... Eu sou inútil Os peixes estão mordendo... Não só isso... Arrisquei a vida... E as asas vai pegar um É uma pena que não podemos ser como aquelas florestas subaquáticas... Ela se retraia ao menor toque ou mordida Se minhas penas de cauda pudesse fazer isso Esse cara seria bem menos doloroso Não se mexa Você vai espantar os peixes, eles são bem esquivos Não tem nada ali Se eu tivesse uma rede, mas a minha está rasgada Se eu tivesse algum fio Se eu teria nenhum fio por aí, teria tempo da sua vara ali Melhor ainda, uma rede? Não Não tenho Mas eu te adianto que não tem nada desse lugar aqui Então vai pescar outro lugar Algum lugar que está saindo bicho aí Para eu usar O que? O que? O que? É, preciso chegar ainda, mano, nos mapas Hum, esse negócio que faz abrir a parada Tá, 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 dá uma mulher Aí, ataca Aí, ataca Pior que isso não dá mais rápido que isso Eu já perdi tempo Não dá para usar um negócio de empurrar embaixo d'água Não, não tem nenhum impulso Agora deu Eu preciso achar um negócio para destruir essa parada aqui Eu acho que tem caminho aqui Aqui até tem, mas... Preciso de uma bolha para... Não, não vai dar certo Mas não dá certinho É mais ou menos né Preciso soprar mais um pouquinho para a direita Mas não dá tempo velho Ela já vai embora Não Embaixo na Bruno Eu acho Essa parte ficou tudo fechada então... Aqui ó, abriu aqui na verdade Bem pensado, Maggie Por isso que você é a gênia da PT Vamos ver Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Vem cá, amiguinho Seja logo que você for, vem cá E aí Pega a bolha, pega a bolha Pega a bolha, pega a bolha, pega a bolha Falou Falou Porque tem outra passagem para abrir aqui E eu não ia chegar aqui até Porque ali não parece ter superfície não Aí eu fiz merda pra caralho Mas ali não é raso não Não é raso ali A água continua Aqui ó É água aqui dentro Sim eu posso ter morrido pra mostrar isso Bolha Mano tem a skill que eu decoupa pro macaco pra respirar embaixo da água Que questão é achar o macaco agora Tá lá Vamos ver aqui então Quem que é minha atenção É no caranguejo Luto difícil hein Luto difícil Luto difícil Upro Luto 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 Está na hora de libertar o martelo Certo peso do Marcelo Não quebra a porta não? Essa porta aqui é... Desde o primeiro jogo significa que você tem que enfrentar os inimigos Para ela abrir Aqui não dá para subir ainda Eu definitivamente quero comprar a skill do macaco Mas agora quando eu sair daqui e tiver que comprar a skill mesmo Quando eu puder comprar a skill Não vai prestar para nada Olha onde está o bichinho Já achei onde ele está O macaco infelizmente nos abandonou Pegar o bichinho aqui embaixo Nossa mano Aí é triste Aí é triste Alexa Podemos tocar despacito em duas vezes de velocidade? Na pressa eu não vi que tinha ar ali Opa E sangue bom Quer dizer sangue frio Ainda que ele está Há muito tempo Não passou nem uma hora Há muito tempo Não passou nem uma hora Há muito tempo Não passou nem uma hora Há muito tempo Que bonito, olha aí Tem hora que dá pra ficar parado olhando Algo errado com o Kyolok, depressa Ah, vou ter que ligar com o sapo Só falta O sapo está possesso Ele combiou a força floresta Ele não tinha comida até agora Porra, sapão Ih, rapaz Eu não quero entrar nesse tentáculo não Quer dizer, não quero que o tentáculo entre em mim Vergonha Qualquer Espsapal tá fazendo feira da punta Fala Já Fala Vem algo Está me trolando ao vivo, por quê? O quê? Essas mãozinhas são muito mais rápidas do que eu. Como assim? Me pegou, velho! Desculpe, sapo! Mas também agora tem que tocar com uma martela, né? Talvez é muito mais fácil esquecer de ser tanto cara aí, né? Sim. Desculpe, sapo! Poxa, ele curou um líder Não, ele curou, não esquece, vou fazer a mesma Mano, deixou ele curar a vida, na moral Porra, velho, isso foi ele tentar, porra Caramba, não dá para vir na pele dele Não dá para vir na pele Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Espawn, isso foi demais! Mas da Mood, eu te odeio! Vou pegar o Guido de St. W para dar força! Não, não! Não é possível não sair ele, velho! Não é possível não sair ele, velho! Toda hora que eu vou pensar ele é um bicho de graça para ele. O que eu vou pensar ele é um bicho de graça para ele? O que eu vou pensar ele é um bicho? Eu ganhei a conquista, fim rápido, derrotei ele em menos de 2 minutos. Só tirou as 3 instintativas né? Heap Mazdamundi Não era o Gotgek que era o Mazdamundi antes? Era você não era o Gotgek? Eita! O sapão montou ali na posição da fraqueza. Eu não ia a qual, por exemplo, quem não vai a sua. Eu não ia a sua vida. 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 É o sapão. Já era. Tentáculo no corpo é morte, eu estudei muito sobre o assunto, eu sei bem disso Cadê os Mazdamund? Lá se vai, o herói É, fica sapão Ok, sua vida e o cedrinho de a massa aumentaram Bravo